Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal original Bolsa de Palha para você que tem interesse em adquirir produtos de artesanato em palha de ótima qualidade, com menor preço entre em contato já pelo nosso WhatsApp que está aí na descrição do vídeo somos profissionais no artesanato em palha trabalhamos com uma diversidade muito grande em artesanato em palha pessoal, o nosso Instagram para quem quiser seguir é arroba original Bolsa de Palha lá você vai ter uma variedade muito grande de modelos em artesanato em palha lembrando que só trabalhamos com valores de atacado gente, é tudo produto de qualidade você logista não perde tempo e vem você também adquirir esses produtos aqui para estar revendendo aí na tua loja pessoal que mora no litoral é muito importante que você tenha produtos de qualidade para estar oferecendo e repassando aos seus clientes então vem adquirir produto direto de quem fabrica pois você vai adquirir com o menor preço e a melhor qualidade produtos que saem exatamente ao perfil do teu cliente então vem adquirir direto do profissional do fabricante que confecciona todo o artesanato em palha o pessoal que vem chegando aí no nosso canal é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal isso ajuda bastante a gente deixa o seu like deixa o seu comentário de qual país, cidade ou estado que vocês vêm nos acompanhando acompanhando para que a gente saiba até onde os nossos vídeos estão alcançando, até onde o nosso trabalho, a nossa divulgação vai alcançando e gente agradeço muito os comentários de vocês, prometo estar respondendo a todos no comentário, qualquer dúvida que vocês tenham deixa aí nos comentários, o nosso número de whatsapp está aí na descrição do vídeo, esse número é para o pessoal que quiser fazer pedidos aqui na original bolsa de palha vamos estar ansiosos aqui esperando o contato de vocês para estar oferecendo produtos e te enviando todo o nosso conteúdo de artesanato em palha muito obrigado a todos que vêm seguindo aqui a original bolsa de palha aqui na plataforma do youtube obrigado a todos que vêm seguindo aqui na descrição do vídeo